Deixa eu botar o Zubizarreta aqui, porque o Zete não ouviu, entendeu? Eu entrevistei o Zubizarreta outro dia com o Paulinho Jameli de intérprete, porque eu sou um monoglota completo, e ele explicou esse gol do Raí, do Cafu, do São Paulo, do teu time, meu caro Zete, assim, quer ver? Quando a vi, já estava em cima do meu, comitou um erro que os portos não devem ter, que é perder de vista o balão. Perder de vista o balão é o pior erro que pode cometer, mas, bom, aí está também a habilidade na falta, um pouco na trampa que na ejecução da falta, e eu pensei que o tio ia ir direto e não vi saí da pelota. Exclusividade da Rádio Bandeirantes, é muito difícil entrevistar o Zubizarreta, conseguimos, graças ao Paulinho Jameli, preciso liberar o Raí. Mas, Raí, só uma coisinha para o Raí, e até para o Zete. O Johan Cruyff, nesse torneio de verão que vocês jogaram antes da final do Mundial, o São Paulo venceu por 4 a 0, e quando chegou na decisão contra o Barcelona, ele disse o seguinte, o Johan Cruyff, o raio não cai no mesmo lugar duas vezes. Essa também é ideia. É, mas ele falou isso. É, na época. E isso foi usado por vocês, não foi, também? Porque chegou até vocês, não chegou, Raí? Foi. Teve, teve, teve isso. Teve a chegada ali para, tinha alguma coisa, passava alguma coisa de arrogância, e, obviamente, como todos os times, acaba usando isso como uma motivação. Então, eu não lembro, lembrava, você falou agora, eu lembrei, né, da frase, e a frase depois do jogo, também que ficou bastante famosa, ele fala assim, se é para ser atropelado, melhor que seja por uma Ferrari, né? Então, ele também era muito inteligente, conhecido aí por essas frases, e eu aproveito aqui para me despedir, parabenizar o Zet e todos os campeões mundiais. Foi uma grande homenagem hoje esse jogo aí que a Band fez, acho que deu para mostrar também para essa geração que não acompanhou o quanto aquele time estava à frente do seu tempo, na maneira de jogar, quando tinha que abaixar, abaixava, quando tinha que pressionar, pressionava. O segundo tempo, jogando contra o Cruyff, que é considerado um deus na Holanda, como treinador também, né, e na Espanha. Voltando do intervalo, o Tele fez com que o time melhorasse ainda, e o Barcelona não conseguiu fazer nada. Então, obrigado pela homenagem, aquele time que já tinha 90 jogos na temporada, fez um jogo daquele. Eu acho que estamos todos de parabéns e feliz de ter dividido esse momento aí com vocês e com os telespectadores da Band. Ô Raí, foi uma honra revê-lo, ouvi-lo de novo numa entrevista, a gente já conversou 500 mil vezes no passado. Torcer para o São Paulo é uma grande moleza, mas é que volte, né, porque o Corinthians fez um esquema aí para parar o campeonato, porque o teu time estava voando, o Ronaldo que fala isso. Um grande abraço para você, Raí, e a nossa Larissa tem uma pergunta ao Zete. Boa tarde, Raí. Ô Raí, só para você se despedir da gente em grande estilo, diz uma frase sobre o Cavani, assim como quem não quer nada. Tchau, prazer em falar com você. O Cavani foi uma... o Lugano citou, porque é muito próximo, numa entrevista, numa rádio argentina, que estava falando do Boca. Obviamente que eles são amigos uruguais, já era uma coisa quase impossível, e no momento que a gente está passando econômico e social, não dá nem para pensar nisso. Grande abraço, Raí, muito obrigado e boa tarde, viu? Obrigada. Eu quero aproveitar para mandar um abraço para o Eber Lima, meu filhote de rádio, que trabalha com o Zete também, numa emissora com a irmã, o Eber Lima, que gravou um negócio uma vez para mim, hora certa, são exatamente 10 horas e pouco. Ô Milton, você sabe quem está acompanhando a gente? Quem? O Pé Murcho, o Eder Aleixo, não chutava nada, não chutava nada, que coisa desviada. Beijo, Eder. Abração, beijão para o Eder, foi uma das grandes surpresas como homem, como pessoa, como jogador na Copa do Mundo do Brasil com a gente. É, o Eder não chutava nada, ele só matou um burro. Judiou o Ronaldo, hein? O dia ele estava na fazenda de um cara, deu um chute, a bola furou a rede e matou o burro do cara atrás do gol. Não, e furou a rede e derrubou um eucalipto até o gol, ele e o Pio. Mas o eucalipto estava meio bando, estava meio bando, porque senão quem vai pensar que é mentira. Ô Zete, escuta Zete, você vê como é que é, homenagem ao São Paulo, torcer para o São Paulo na grande moleza, e o Ronaldo foi lá no suíte, ele ficou escolhendo, eu quero o gol que ele tomou. Pô, mas brincadeira, ele tem que ser gol do Raí, não o gol que você tomou. Porque ele falou que você tinha que estar lá de bairro gol, entendeu? Você saiu, o cara jogou por cima, o búlgaro. O Zete tem uma defesa maravilhosa, tem que gostar mais defesa, não o gol que ele tomou, pô. Porque na realidade o gol que você tomou, Zete, a realidade o gol que você tomou, eu vou falar aqui, Ronaldo, vai, vamos falar a verdade, foi o Milton que escolheu, o Milton que escolheu o gol. Nós pedimos para pôr as defesas do Zete, aí o cabeça vai e põe o gol que você tomou, que é um traíra danado. Pô, Zete, não acredite nisso, você sabe que meus filhos são são paulinos por causa de você e do Calé Fijão Francisco Neto. Por que você estava adiantado? Porque eu fui goleiro, eu sei. Ô Milton, se eu estivesse embaixo do gol, eu ia tomar gol do mesmo jeito, Milton, não ia dar para pegar essa bola. Ali o posicionamento do goleiro é sempre um pouquinho mais adiantado. É que foi aos 11 minutos, foi o primeiro lance da partida, assim, para estar em contato com a bola. Acontece que, só para explicar um pouquinho esse jogo contra o Barcelona, nós tínhamos poucas informações. A única informação que nós tínhamos eram os 4x1 que nós vencemos no Tereza Herrera. E o Tereza, todo sábado, durante a competição do Campeonato Brasileiro, nós assistíamos esse jogo. E tinha que passar, e era fita VHS ainda, tinha que rebobinar e voltar, aí voltava. E, de vez em quando, todo mundo dormia na sala, tanto que a gente assistiu esse jogo aí. Mas foi importante. O Tereza pedia para pegar a segunda bola. Ele falava assim, olha, o Barcelona joga com o Kuma, o Kuma lança essa bola, a defesa, né, que era o Ronaldo e o Adilson, tira e eles já pressionam, fazem essa marcação alta, né, já fazem a marcação em cima do campo. E numa dessas nós demos espaço aí, ó, pode ver que tem um espaço. Depois que descobre que o Adilson começou a afastar, né, e não acreditou que ele ia chutar. E, realmente, a bola saiu e foi numa distância que não deu para ter reação, para fazer a defesa, né. Mas o time reagiu muito bem, com o gol do Miller depois. Esse Stoichkov é o maior atilheiro da história do futebol búlgara. Antes dele, era Asparukov, centroavante da Copa de 66. E o Brasil ganhou 2x0, dois gols de Pelé Garrincha. A última vez que jogaram juntos, dois gols de falta. Agora, o negócio é o seguinte, Zete, muita gente perguntando aqui, César Filho, São Paulino doente, Rui Maurício Barbosa, filho do grande Benedito Barbosa, que ontem fez 89 anos, grande São Paulino, se tem uma história que é verdadeira ou se é folclore. O pintado, segundo consta que o pintado ficou dois dias sem escovar os dentes. E ele ficou na fila indiana, quando vocês entraram em campo, entendeu? Ele chegou no Laudrup, da Dinamarca, e falou em português, é claro, Seu vagabundo, seu sem-vergonha, seu FDFK, eu vou te matar, você não joga nada, Seu vagabundo, sem-vergonha! E que o Laudrup ficou com medo dele. Ele não entendeu nada, mas ficou com medo dele. Isso é verdade? Sabe o que o pintado... Eu não cheguei... Eu tenho uma história nessa fila aí que nós ficamos aí, que não deu tempo de falar, o Raí estava presente, né? Mas, com certeza, o pintado tinha muito dessa coisa de guerreiro, né? Tanto é que nesse jogo, nós entramos, eu e o pintado, nós entramos com o olho, com uma bandagem, assim, preta embaixo do olho, né? Uma pasta, por causa do reflexo lá. E o pessoal achava que nós estávamos... Que nós tínhamos brigado, né? Até o próprio Luciano do Vale, né? O querido Luciano do Vale falou, Pô, Zete, o pintado está com o olho roxo. Acho que eles se pegaram na concentração, né? Mas, não, foi por causa do sol esse lance. Mas, quando nós estávamos perfilados, eu estava atrás do Raí. O Raí, em primeiro lugar, né? Com a frâmula lá, para entrar, aquela pressão toda, emoção ali. Tenso, né? Todo mundo tenso. Um olhando para o outro, né? Olhando o adversário, porque você tinha que ficar em fila ali. E, quando chegou o Barcelona, né? O Zubizarreta cumprimentou o Raí. Eu estiquei a mão para cumprimentar. Ele virou o corpo, assim, e ficou batendo bola. Eu fiquei com... Eu fiquei no vácuo, né? Fiquei no vácuo com a mão, assim. Putz, a vergonha. Fiquei na hora, assim. Falei, pô, já... Perdendo de 1 a 0, já na fila aqui, né? O Ronaldo sabe, assim, como que é o esquema. A hora que eu olhei para o fundo... Ronaldo, a hora que eu olhei, assim, no fundo da fila, falei, acho que ninguém viu, né? Sabe quem que estava olhando, cara? O Marcos Bonechini, o goleiro. O goleiro olhando, rachando de rir. Isso antes de jogar contra o Barcelona, né? Já entrei perdendo de 1 a 0. Aliás, o Marcos Bonechini era muito mais goleiro que aquele Ronaldo do Corinthians. O meu caro Zete, é a milésima entrevista que eu fiz na minha carreira, no rádio, duas mil vezes. Você sempre educado, calmo, sempre atendeu por telefone, pessoalmente. Muito obrigado por tudo que você fez pelos meus filhos. Porque o Calef João Francisco Neto ia nos treinos do São Paulo. Eu tenho várias fotos do que se levou na tua página em que você está com meus filhos. E os três viraram São Paulinos. Traíras! Que tinha que torcer por Santos, mas eu não parava em casa. Eu tenho várias fotos, você com meus moleques. E graças ao Calef João Francisco, e você sempre foi um cara muito humilde, muito gente boa. E muito mais goleiro que aquele Ronaldo do Corinthians. Neto, é verdade. Eu e o Ronaldo estivemos ali. O Ronaldo tem uma história, Hamilton, rapidinho para contar. Olha, o Ronaldo... O Ronaldo foi convocado para a seleção brasileira para jogar contra a Alemanha. E eu estava no navio, passeando, passei por Búzios, estava indo para a Bahia. Aí, de repente, os caras me ligam e falam assim, Zé, você tem que ir para Porto Alegre jogar contra a Alemanha porque o Ronaldo não pode ir. Eu falei, pô, mas como? Não, o Ronaldo não pode ir. O Ronaldo tem um compromisso, ele não pode ir. Falei, pô, brincadeira. Tive que sair do navio, nas férias. Isso foi dia 23 de dezembro. Não precisa nem falar o que é, Ronaldo. O Ronaldo... A gente me coloca em volta e é isso, gente. Eu passei a vida defendendo você na seleção e você dá o cano na seleção. Você é muito burro. O Ronaldo estava machucado. Ah, estava machucado. Não, mentira. Estava nada. Ele tremeu, ele tremeu de jogar na seleção brasileira. Estava machucado. Boa, Melinho. Boa, viu? Ozete, só para terminar, fale assim, torcer para o São Paulo é uma grande moleza no teu tempo. Torcer para o São Paulo é uma grande moleza. Frase que eu fiz e ficou eternizada no livro de ouro do São Paulo. Eternizado, Milton. Essa frase até hoje o pessoal, o São Paulino fala. Na época, era uma grande moleza. Hoje está difícil. A gente está sofrendo aí. Ozete, dá um abraço no Eber Lima, meu filhote de rádio, tá bom? Um abraço para você. Com certeza. Um grande abraço, Milton, Luiz, Ronaldo. Valeu, Zé. Ronaldo, meu irmão aí. Um grande abraço a vocês aí. Vamos ficar em casa, né? Estamos em casa aqui curtindo essa quarentena aí, esperando passar tudo isso, né? Muito bem. Está aí o querido Zete. Muito bem. Larissa Lover. Eu acho que o Ronaldo não estava machucado. É o que eu acho. Quem meguerzinho, hein, Ronaldo? Quem meguer. Eu acho que ele não estava machucado. Eu encontrei outro dia com o Ronaldo Soares Giovanelli na sede do Cicred, uma das muitas sedes na Avenida Paulista, em São Paulo. Estava lá o Ronaldo, parou o ambiente, lá do presidente Jaime Basso, do Boacir, nosso querido Nier Ruiz, entendeu? Porque o Ronaldo continua sendo ídolo. Pensar que antigamente ele era bonito, hoje parece o Pinduca. E o Ronaldo vendo essa chamada na voz de Nelson Gomes, o perfeito, ele fala, nossa, Milton, você está tão bonito lá na tua casa. Muito obrigado, Ronaldo. Que cabeça de misericórdia. Para de me chamar disso, minhas netas não gostam. Olha, para Forte Virão, você sempre para cima. Arsenal, cara, peça do seu automóvel para Cicred, gente que coopera, cuida. E para Perdigão, conduzida pelo Lorival Luz, lá de Poço Fundo. Poço Fundo é no sul de Minas Gerais, cidade pequenininha, igual a Muzambinha. A gente ia jogar lá, nosso time era muito melhor, mas o juiz roubava. Uma vez anulou 14 gols de Muzambinha e Poço Fundo deu de 1 a 0. E o Lorival Luz, que é de lá, é presidente da BRF, que doou 50 milhões para o combate do governo brasileiro ao coronavírus. Parabéns, Lorival Luz. Mas agora vamos ao que eu mais gosto, o véio, jogador véio, que filho é filho. Quer que eu faça? Entendeu? Não, você não sabe nada. Benítez, que jogava o Michael Ronaldo, goleiro paraguaio do Internacional. Olha o Carlos Aguete Silva, que está no céu. O grande companheiro do Superteca, emblemático da Band. Olha o Carlucci, lateral esquerdo, que tinha o chute mil vezes mais forte do que o do Éder. Entendeu? Olha o Claudio Duarte, o Claudião, a memória espetacular do lateral direito do Inter. Olha o Fernando Narigudo, o zagueiro do Santos, o nariz continua crescendo, gente boa. Atenção, olha o João Paulo, tomou um pênalti na final de 86, com o Aragão, não deu para o Guarani contra o São Paulo. Olha o Juari, grande Juari, pai do Ademir Quintino. Olha aí, atenção, Marinho Rã, rapaz, que Mauro Betti dizia que era o novo Garrincha no ataque da ferroviária. Olha o Pedro Omar, ele era bigodudo no Náutico, está vendo? Jogou no América, esse Pedro Omar era craque. Olha o Pinga, rapaz, o grande Pinga, ponto esquerda, da portuguesa e também do time do Vasco. Olha o Roberto Belangeiro, histórico de 54, no Corinthians, está no céu. Vanto Ir, o zagueiro do Atlético Mineiro, o grande querido Vanto Ir. Olha o Washington, o novo Pelé, está no céu também, jogou no Goiás, Noroeste, Guarani, etc. E no Corinthians, Wilson Carrasco, gente boa. Alô Carrasco, cadê você Carrasco? Não mudou muito não. Goleiro Zecão morreu essa semana. Goleiro Zecão, que era muito melhor que o Ronaldo, morreu lá em Sorocaba, aos 70 anos, os goleiros da portuguesa naquele título dividido em 73 entre Santos e Portuguesa, porque o Armando Marques, na época, não sabia contar até 5, né, Larissa Letal? Essa história aí, eu já não sei não. Eu sei sobre os campeonatos estaduais, né, Milton? Quando o coronavírus chegou aqui no Brasil, os nossos estaduais ainda estavam em curso, nenhum tinha terminado ainda e todo mundo se perguntando qual será o futuro dos estaduais. Olha, diferente do que muita gente estava falando, que seria no tapetão, pelo menos a Federação de São Paulo decidiu terminar o campeonato no campo jogando. Este início de definições do futuro do futebol brasileiro é de fato apenas um começo. Por conta do cenário de incertezas da pandemia de coronavírus, tudo ainda é muito superficial. De concreto mesmo, temos a extensão das férias coletivas para jogadores e profissionais da bola até o dia 30 de abril. E uma das questões debatidas entre clubes e CBF é como minimizar os inevitáveis prejuízos. Do ponto de vista financeiro, esportivo, administrativo e do passivo que se acumula, tendo em vista problemas do passado e que agora vão, eu diria, se agudizar por conta dos problemas do presente. Mesmo assim, nós estamos fazendo o possível. Questões trabalhistas, relações com o governo federal, na luta pela manutenção dos contratos com as emissoras de televisão e, eventualmente, se necessário, linhas de crédito para que os clubes possam superar esse momento tão difícil. Em São Paulo, o Paulistão será decidido no campo, mas sem data para a volta dos jogos. As primeiras partidas devem acontecer com portões fechados. Muitos times terão mudanças drásticas em seus elencos. Os contratos de jogadores dos clubes menores estão terminando. O líder geral da competição é o Santo André, que já perdeu 19 atletas e não terá seu estádio, utilizado para a construção de um hospital de campanha. A Federação Paulista deixou, sim, em aberto a possibilidade dessas novas inscrições para minimizar os problemas causados com a perda de atletas por parte de clubes como o Esporte Clube Santo André. Já em relação ao tempo de contrato desses atletas, a possibilidade de fazê-lo de uma forma menor do que a lei pede, que são os 90 dias, não foi tratado objetivamente desse assunto. Apesar do presidente Reinaldo Carneiro Bastos deixar claro que lei Pelé, regulamentos e estatutos serão respeitados. A gente vai dar a oportunidade do clube sentar novamente com esses atletas que estão desejando voltar a jogar. Eu tenho um grupo aqui de WhatsApp com os capitães da Série A1, da Série A2, da Série A3 e eles estão ansiosos, preocupados, querendo voltar, querendo receber, querendo concluir. Então a gente tem mantido esse contato com eles também e a gente sofre com a situação dos treinadores também que me ligam, os amigos aí, o Elano, o Pintado. E na reunião da última quarta-feira, os clubes paulistas decidiram que todos retornarão aos treinamentos em um mesmo dia, para que o tempo de preparação seja igual. Mas protocolos serão obedecidos, algo que já acontece em alguns países. Inicialmente, nós estamos pensando em os jogadores treinarem em grupos de até oito, em horários individualizados, não tendo contato entre si, com restrição de circulação dentro das dependências do CT e com avaliação médica diária. E caso algum jogador apresente algum sintoma ou algum funcionário apresente algum sintoma onde possa ser coronavírus, o Covid-19, aí nós iríamos fazer o teste de RT-PCR, que é o teste diagnóstico da doença. E tudo o que foi resolvido até o momento ainda pode mudar. Afinal, as ações tomadas no futebol dependem também daquilo que for determinado pelos órgãos de saúde. Ou seja, conscientização e paciência são fundamentais para que tudo aconteça da melhor maneira possível. Excelente repórter Tiago Fagnani, que nasceu em Monte Santo de Minas, em Monte Santo de Minas, a terra do Tchão Quelé e dos irmãos Jandaia e Fefeu. Peraí, rapidamente, tem um grande convidado aqui. Eu queria abraçar a Pathy Venerando, que deu a entrevista de uma hora e meia à filha do Félix hoje na Rádio Bandalantes com uma coisa emocionante na produção do Guilherme Simat. Reginaldo Leme, não é por ser São Paulino, mas como disse o Raí, o time realmente arrebentava. Reginaldo Leme, que orgulho ter você assistindo a nosso programa. Doutor André Frois, lá de Belo Horizonte, mas é de Ribeirão Preto, grande advogado, meu advogado também. Sócrates, Raí, todos os irmãos e sobrinhos são todos muito cultos. E o Washington Ramos, lá de Recife, Gilberto, ex-goleiro, foi reserva do Zete e o Gilberto jogou aqui no esporte. Eu lembro muito bem do Gilberto. E a Lili Lima, da cidade de São Vicente, dizendo que o Ronaldo pipocou. Esse Ronaldo aqui nunca pipocou com ninguém. Uma vez ele enfrentou até três guarda-costas de um picareta aqui uma vez. Isso eu vi, isso eu estava presente. Você lembra? Pipoquei tanto, pipoquei tanto, fui tão ruim que todos os Ronaldos que apareceram eram Ronaldão, eram Ronaldinho Fenômeno, eram Ronaldinho Gaúcho, porque o Ronaldo mesmo só tinha um. Agora, o Gert Miller até que não era ruim. Mas esse aí, Luiz Antônio Correia da Costa, irmão do Cocada, que fez o gol mais lindo da história. Deus ia ficar bravo não, mas o gol do Cocada foi o mais bonito da história do Maracanã. Luiz Antônio Correia da Costa, você está me dando entrevista há dois mil anos e eu já falei isso muito para você e vou repetir agora em rede nacional aqui e continuo falando aqui nas minhas quatro rádios do Grupo Bandeirantes. você, Luiz Antônio Correia da Costa, foi um dos mais brilhantes e perfeitos atacantes do futebol do mundo. Vamos mostrar daqui a pouco você comendo, no bom sentido, o lateral direito ferré do time do Barcelona, porque você era bom de pé esquerdo, pé direito, de cabeça. Você fez um gol a vez na Libertadores América do Morumbi, mas ao menos lá fora da área de cabeça. Você hoje era titular de qualquer time da Alemanha, da Espanha, da Itália, etc., onde o senhor jogou também. Você era bom demais, e o senhor Miller? Boa noite, Milton, boa noite, Ronaldo, Ulisses, Larissa, ó, prazer estar falando contigo aí no terceiro tempo aí no teu programa. Primeira vez, né, Milton? Na vida sempre tem primeira vez. Então, eu agradeço o pessoal da TV Gazeta que o liberou, do Flávio Prado, o grande corinthiano Flávio Prado. Não, eu já saí da Gazeta, Milton. Aí, cabeçando a seta uma. Então, desculpa a nossa falha. Ô, Miller! Ah, mas que vergonha. O senhor só dá bola fora. O senhor tá numa péssima fase. Quando não mata alguém, erra onde o cara Você mata os caras que estão vivos. O cara trabalhando e ele não tá. Miller, desculpa, Miller. Desculpa, Miller. Desculpa, Miller. Desculpa. Milton, pensa pelo lado positivo, não tem que agradecer ninguém além do próprio Miller. Obrigada, Miller, por estar aqui com a gente. Muito obrigado, querida Larissa. Ô, Miller, você é uma de muito humilde, você trabalhou aqui na Banda Nantes também. Ô, Miller, você era gênio, Miller. Ô, Milton, obrigado pelo carinho, pelo elogio, mas eu tive muitos bons professores, né, muitos espelhos bons, referências boas, né, Careca, Reinaldo, Roberto Dinamite, que você conhece muito com esses jogadores que foram monstros, gênios da bola, e eu olhava o Claudio Adão, eu olhava a movimentação deles, o toque de bola deles, né, a finalização deles, né, e é claro que procurava fazer sempre como eles faziam nas finalizações, né, chapar tirando do goleiro, né, eu sempre digo que um bom atacante não chuta no gol, ele tira do goleiro, né, tá aí o Ronaldo, que eu sempre deitei nele, sempre fiz gol nele contra o Corinthians, então... Essa foi boa, hein, Milha? Olha lá, olha pro curucanto, olha lá, olha lá, olha lá, eu jogei com o Milha e o Cruzeiro, jogamos juntos no Cruzeiro, Milha. Como é que é? Jogamos juntos no Cruzeiro também, lembra? Exatamente, em 99, parece. Isso. Tá o Dinho aí, ó, o Dinho não batia em ninguém, né, só quebrava a perna do atacante. Grande Dinho, de Sergipe, que tá lá em Porto Alegre até hoje. Mas o impressionante de tudo é o que o Milha jogou de futebol mesmo, você falou a verdade, o Milha foi um dos grandes craques do futebol do mundo, não é nem do futebol brasileiro, com drible, com uma explosão incrível, com uma inteligência de jogar futebol. Pé direito, pé esquerdo, cabeça. Ele dava gol pra todo mundo. O Milha era do Menuz, lembra? Era ele, Silas, quem mais ataque? Sidney. Silas, ele. O tal Careca, que jogava um pouquinho. É, o Careca, enfim, e o Milha, olha esse gol aí contra o Barcelona, Tome, tá esperando o cruzamento até agora. O Milha, o Milha, o Raí tocou nessa bola ou foi gol teu? Fala a verdade aí. É que o Raí pensou que a bola ia entrar, aí ele tentou sair, acabou batendo na barriga dele e entrou, mas até esse momento o Barcelona tava melhor que nós, né? E como a gente, já naquela época, jogávamos sem centroavante, sem homem fixo, era eu, Palinha, Raí, Cafu, e os dois atrás chegando, eu pensei, o Raí passa bem a bola, perdão, o Raí carrega bem a bola, o Palinha passa bem a bola, então a gente não tem um cara de individualidade e de improviso. Sobrou pra mim, aí eu tive que fazer uma jogada individual e improvisar alguma coisa, porque aconteceu, o improviso deu certo e acabou batendo na barriga do Raí e entrando. Naquele momento, quando a gente empatou o jogo, nós equilibramos, aí a gente foi pra conseguir o segundo gol, eu vou dar uma virada. Luiz Antônio Corrêa da Costa, foi sacanagem o que você fez com o lateral direito Ferreira, coitado, tá tonto até hoje, onde você viu fazer isso, o Miller? Olha lá, olha lá, olha lá, ele finge que vai cruzar, o cara entra. Que espetáculo é aí, gol do São Paulo, hein, meu caro Miller? Chupa o parque Ferreira. Tá me procurando até hoje. Quer ver? Passa de novo, ele levanta a perninha, ele levanta a perninha esquerda, quer ver? Olha que inteligência. Levanta a perninha. Opa! Vai aonde? Parece um touro contra o touro. Eu sempre aprendi que dentro da área tem que ser no máximo dois toques, entendeu? Então, a jogada tem que ser rápida, o improviso tem que ser rápido, senão você não dá tempo, o adversário corta a bola, acaba que, entendeu? Fechando o teu espaço, então foi isso que eu fiz, olha só, eu dei um toque dominando, já, outro girando, e o terceiro que eu dei o passe, o Raí bate na barriga dele e entra. E passamos agora mesmo, e vamos passar de novo daqui a pouquinho, o gol teu histórico contra o Miller, daquele nojento, daquele costa curta, e você depois deitou nele. Você deitava, você nunca fez gol no Ronaldo, é isso, Miller? Eu acho que fez sim, eu acho que fez. Fez uns 40, né Miller? Todo mundo fez gol no Ronaldo. É, fica perto o gol. Ronaldo era meio freguês, Hamilton. Ah, que freguês, você sabe que nos anos 80, os clássicos se jogavam só no Morumbi, não tinha as arenas de hoje, e São Paulo e Corinthians jogavam demais, era grande jogo, porque os dois times eram bons, tinha grandes jogadores decisivos, e o Ronaldo foi um grandíssimo goleiro, só que graças a Deus eu sempre procurei superar o Ronaldo no espaço. Ah, o teu pé esquerdo, o teu pé direito, tua complexa. Olha, o Miller jogou mais que o Cristiano Ronaldo, entendeu? Terceiro tempo de volta, em época de quarentena, mas aqui a gente não deixa a peteca do futebol cair nunca, por isso que hoje, com muito orgulho, passou na tela da Band mais cedo, e a gente está repercutindo aqui no terceiro tempo, essa partida histórica onde o São Paulo ganhou por 2x1 do Barcelona, primeiro título mundial da história de São Paulo, a gente já conversou com o Raí, a gente já conversou com o Zete, e agora o Miller está aqui com a gente no terceiro tempo. Ô, Ronaldo, a gente há muito pouco tempo, inclusive, foi até naquela semana antes de decretar a pandemia, a pandemia não, a quarentena aqui no Brasil, aqui em São Paulo, a gente fez um evento em Vinhedo, se eu não me engano, foi Vinhedo, eu, você, Craque Neto, o Miller, e eu percebi que você conhece demais o Miller, e eu ia pedir para você definir, antes da gente voltar com ele aqui no papo. A gente tem tido o prazer de jogar com ele no Cruzeiro, ele era um jogador que tinha muita velocidade, habilidade, ele mudava o curso rapidamente, porque hoje é difícil o jogador fazer isso, ainda mais jogando hoje o Miller com essas linhas que eles fazem aí, ele ia deitar e rolar. e até hoje, a gente jogando no Master e se apresentando em alguns lugares, ele arrebenta. Então o Miller, acho que, como o Milton Neves falou, ele jogava muito mais que o Cristiano Ronaldo, muito mais o Miller, em termos de decisão, de velocidade, esquerda, direita, cabeceio. Ele jogando hoje em dia, ia ser, acho que mais que esses dois, Messi e Cristiano Ronaldo, viu Miller? Me atrevo a dizer isso, meu Deus, hein? Ô Miller, já que o Ronaldo falou, comparou então o passado com o presente e tal, eu vou aproveitar, aliás, agora eu estou falando pessoalmente aqui com você, prazer mais uma vez, a gente teve a oportunidade de se conhecer nesse evento lá em Vinhedo. Beijo para você, João, que chamou a gente, beijão para o Crack Neto que reuniu toda essa galera. Eu tenho uma pergunta aqui da Ana Bin, que falou o seguinte, vamos ver se você vai ser verdadeiro, hein? Os jogadores de hoje não servem nem para limpar a sola da chuteira dos jogadores antigamente. Ô Larissa, a pergunta é tão fácil, o Milton Neves, que é uma memória ambulante, aí sabe muito bem que não dá pra comparar o jogador do passado com os jogadores do presente, jogadores brasileiros, não dá pra comparar, é uma comardia. Você tem uma ideia, o Zico era o craque da seleção, e pra mim foi um camisadeste que chegou perto da perfeição, o Jorge Mendonça, o saudoso Jorge Mendonça, você deixou o Zico no banco em 78, e na ausência do Zico tinha um time inteiro de camisas 10, né? Dicá, Ayrton Vira, Mendonça, Jorge Mendonça, Pita, enfim, uma infinidade de peças de reposição que podia suprir a necessidade do Zico, quer dizer, então a safra antigamente era muito abundante no Brasil inteiro, né? Então eu acho que comparar os jogadores do passado com o do presente era uma comardia. E aí Obrigado.